Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito antes de mais a oportunidade para cumprimentar a Sra. Presidente, parece-me apropriar depois desta longa maratona saudá-la também, e ao Dr. Rui Cartacho, a dar-lhe também as boas-vindas e fazer-lhe aqui algumas questões, solicitando-lhe alguma bonomia, no caso de eu me repetir, mas compreenderá que ao fim desta longa maratona terei que insistir em algumas coisas, nem que seja no intuito de obtermos mais informação no apuramento da verdade, que é aquilo que nos move. Agradecer também a forma detalhada com que aqui expôs, durante 51 minutos, a sua visão sobre estas matérias, e fazer uma pergunta que é praxis aqui nesta Casa, mas que me parece de todo relevante. Licenciada em Economia, já aqui salientou o seu rico percurso, e há uma questão que nos importa desde já colocar, perguntar-lhe-se da sua parte, considera que existe alguma declaração de interesses que deva fazer relativamente à matéria das energias? É uma pergunta que é importante que fique também registada. Sr. Deputado, não me parece que tenha nenhum conflito de interesse nas declarações que vos estou aqui a postar. Muito obrigado, Sr. Doutor. Olhando para o início de todo este processo da criação do Esquemeque, e sobre uma questão que tem sido aflorada aqui por vezes, a tese de que eles foram criados na 25ª hora de um governo que estava a afindar, gostava de lhe perguntar o seguinte. Sabendo que as eleições legislativas se realizaram em 2005, nomeadamente a 20 de Fevereiro, e que em dezembro de 2004, a menos de dois meses das referidas eleições, o governo de Pedro Santana Lopes aprovou o decreto 240 de 2004. Sr. Deputado, é que aqui não se ouve. Se houver algum, mesmo muito baixo, tem um efeito aqui que não permite ouvir. Peço desculpa, mas solicito o máximo de silêncio possível. Muito obrigado, Sr. Presidente. Poder também repetir caso a questão não tenha ficado clarificada, mas no fundo tinha a ver com o seguinte. Como é que o Dr. Rui Cartax avalia esta decisão que foi dois meses mesmo antes das eleições legislativas, uma coisa que viria a ter, sabemos hoje, um peso tão grande na nossa economia, sem outras valorações de momento? Que comentário é que lhe convém sobre esta matéria? Sr. Deputado, para não lhe dar uma resposta de não tenho comentário nenhum, que eu não gosto nunca de dar essa resposta. Eu sou pouco versado na análise dos ciclos políticos e dos calendários políticos. Eu penso que esta legislação de 2004, tanto quanto eu percebo, é uma legislação que teve uma longa maturação, que envolveu, inclusive, negociações entre Lisboa e Bruxelas. Penso que houve muitas entidades envolvidas e consultadas e, portanto, não sei se o facto de haver ano eleitoral, no ano em que foi aprovado o diploma, se isso era razão para não avançar, mas sinceramente não consigo responder-lhe com grande know-how político sobre o assunto. Então eu coloco-lhe a questão numa abordagem mais de, não diria técnica, mas mais de sentido de Estado. E permita-me insistir, esta medida teve um custo de 2.5 bis, 2.500 milhões de euros ao longo de 10 anos, não teria sido mais avisado para defesa de todos, para defesa do Estado. Não o coloco numa perspectiva de guerras de partidos ou de ciclos partidários, mas não teria sido mais prudente aguardar pela instalação do novo governo para que tudo pudesse ser feito com mais calma ou não acompanha este raciocínio? O Sr. Deputado, quando diz que esta medida teve um custo de 2.500 milhões de euros para os consumidores, eu não sei exatamente o... Um sobre... Como? Ele não disse sobre custo, mas apenas... Disse custo. Bom, vamos lá ver. Os contratos de aquisição de energia eram contratos que vinham desde meados dos anos 90, portanto muito antes deste período a que se está a referir. Ora, aqui o que se pode dizer é que quando esses contratos foram assinados foi criado um custo para os consumidores de eletricidade que ia durar até umas décadas, porque os contratos de aquisição de energia são contratos de muito longo prazo. Aí é que foi criado esse ONUS, não foi em 2004. Em 2004 houve ONUS? Bem, poderá ter havido ou não algum ONUS adicional se se provaram que a transição dos CAIS pós-Qmec envolveu um aumento do encargo pós-contribuintes, mas é de uma ordem de grandeza muito diferente dessa que referiu. Portanto, não penso que o dramatismo da situação fosse dessa ordem. Agora, o que é que determinou que o governo da altura quisesse avançar apesar da proximidade do caderno eleitoral? Do calendário não tenho mesmo noção nenhuma, até porque eu na altura estava na Galp Energia, eu era nessa altura da Comissão Executiva da Galp Energia e andava muito longe destes temas, portanto, eu na altura nem acompanhei este tema. Se o Dr. compreenderá, nós temos aqui também o interesse de obter informações que sejam contraditórias entre si para apurarmos a verdade e, portanto, percebo a insistência também no sentido de apurarmos aqui e todos fazermos esse esforço. Mas já que falou sobre a questão que tinha a ver, falámos sobre a questão dos custos, aliás, eu suscitei-lhe essa questão, já que foi falado, mas eu tenho que insistir consigo numa questão. Todas as pessoas que aqui foram ouvidas elencaram que, na sua génese, o objetivo destes contratos era da neutralidade económica. Tal não se veio a verificar e eu tenho que insistir para que os portugueses que nos ouçam percebam, tenho que insistir nesta questão, houve ou não houve neutralidade e, na sua opinião, não houve porquê e em que medida é que isto pesa na fatura dos nossos consumidores. Deputado, eu não consigo ter uma opinião definitiva sobre houve absoluta neutralidade financeira ou não houve absoluta neutralidade financeira. Contudo, eu tenho uma opinião que, aliás, já aqui exprimi, mas que agora talvez com um bocadinho mais de detalhe lhe refira, que é a seguinte. Eu, pelo que vi, isto é uma opinião pessoal agora, mas o decreto de lei do Esquemec parece-me fazer sentido e ter uma genuína, parece-me, ter uma genuína preocupação com a neutralidade financeira. Agora, compreendo que alguns aspectos de que eu, na altura, não me apercebi, mas que foram agora debatidos nesta comissão de inquérito, vale a pena discutir com cuidado os argumentos usados, nomeadamente pela ERSA, sobre o seu impacto financeiro. Eu, aqui, ouvi, de facto, referir-se um documento da ERSA que eu não recebi e que não conheço, que avaliou em 510 milhões, digamos, um eventual sobrecusto da passagem dos cais para o Esquemec. Bom, mas também ouvi aqui uma intervenção detalhada e estruturada a questionar, aliás, ouvi duas intervenções de altos quadros de empresas de energia que puseram em causa um da EDP e outro da REN, que também abordaram esses argumentos do documento da ERSA e questionando-os. Eu não tenho uma opinião definitiva sobre o tema, a não ser sobre a parte desse tema que tem a ver com as taxas de desconto utilizadas, que é uma certa porcentagem desses 510, mas não chega à metade, está longe de chegar à metade desses 510. Como? É só 510. É 60. Pronto. Não conto. Peço desculpa. E, portanto, sobre essa, tenho a minha opinião, que já referi aqui, é que eu acho que, efetivamente, devia haver duas taxas, porque os riscos eram efetivamente diferentes. Não sei se as diferenças deviam ser aquelas que foram, não me pronuncio sobre isso, mas que deveria haver duas, tenho uma ideia bastante clara na minha cabeça. Agora, sobre o tema do CO2, não tenho. E sobre o tema da disponibilidade, eu percebo que é uma questão importante que há que ver, mas tenho algumas dúvidas sobre o impacto prático desse tema. Bom, portanto, sobre a neutralidade financeira, é isto que lhe posso dizer, mas repito uma coisa que eu acho que é muito importante, é que não reduzam, se faz favor, a neutralidade financeira ao tema de comparar dois números e ver se eles são iguais ou se um é maior que o outro. Há aqui um tema da ponderação dos riscos, onde são legítimas opiniões até diferentes. São legítimas opiniões diferentes. Portanto, eu não excluo que haja, não excluo, mas também não afirmo com convicção. Não afirmo com convicção. E há sempre aquele tema que eu disse, é que às vezes as empresas estavam muito mais confortáveis com CAIs, em que o risco era virtualmente zero, do que com COMEX, em que pelo menos a partir da revisibilidade final passaram a ter risco significativo. Portanto, quanto a esse tema, ficou ainda por responder uma... Muito agradeço as suas respostas. Já teve a oportunidade de dizer aqui que tem acompanhado os trabalhos desta Comissão e terá porventura tomado nota de que relativamente a estes parceiros da ERSE que referiu, temos ouvido coisas dispares, temos ouvido desde queixas dos reguladores a dizerem que não foram devidamente ouvidos, críticas àquilo que eram os parceiros e até temos ouvido falar em pressões. O senhor doutor já aqui disse que não teve acesso a estes parceiros e a pergunta que lhe faço é julga que teria sido oportuno se tivesse tido, ou alguma coisa podia ter sido diferente se tivesse tido acesso a estes parceiros que rondarão os 500 e 10 milhões de euros a mais, ou parece-lhe que é irrelevante a data? O senhor deputado, vamos lá ver. O primeiro parceiro da ERSE, como já lhe disse, eu estava na Comissão Executiva da Galp Energia e não estava... Tenho a impressão que mesmo que o tivesse recebido, provavelmente não o tinha lido. Em 2004. O parceiro de 2017, salvo erro, não é? Bom, teria tido algum efeito prático eu ter recebido o parceiro? Não sei, talvez não, porque quando muito eu trocava impressões com pessoas amigas e com pessoas conhecidas ou com pessoas do setor sobre a minha opinião sobre esse parecer. Mas eu nessa altura estava basicamente na mesma situação que estou hoje, que sou reformado do Banco de Portugal. Portanto, já não estou no setor da energia e, portanto, não tenho neste momento capacidade de intervenção, quando muito, de emitir a minha opinião em conversas privadas, pessoais. Muito obrigado, Sr. Dr. Rui Cartacho. Questionar-lhe sobre o seguinte. Acompanhou, em parte, o desenvolvimento do ESCMEC, a criação do ESCMEC. Perguntar-lhe como é que assistiu às negociações? O que é que se lhe oferece dizer sobre esse período negocial? E concretizar, nomeadamente, numa coisa que também já aqui foi aflorada por uns, contrariada por outros, e daí a questão que lhe coloco, registou pressões por parte da EDP, para além daquilo que era uma coisa que muitas vezes aqui é hervorada, que tinha a ver com a capacidade instalada técnica que a EDP dispunha, houve pressões adicionais que lhe parecessem transparecer para além desta capacidade técnica, e também se da parte do Governo registou, ou no Governo anterior, ou naquele com o qual cooperou, pressões junto da Comissão Europeia para a aprovação destes mecanismos, como é que avalia este processo? Sr. Deputado, relativamente a EDP e pressões, vamos lá ver, Há que definir exatamente o que é que se entende por pressão, porque é assim, a EDP, que é uma empresa privada e que era já uma empresa parcialmente privatizada quando todos estes acontecimentos tiveram lugar, porque a privatização da EDP começou, salvo erro em 97, a obrigação de qualquer empresa que tenha passado ao Estatuto de Sociedade Anónima e que não seja uma entidade pública do setor público-administrativo ou sob a tutela administrativa do setor público, a obrigação, que aliás está na legislação comercial portuguesa, é defender, digamos, a robustez económica e financeira da empresa e os seus acionistas. Obviamente que nos seus acionistas estava o Estado com uma posição muito importante e estavam muitos outros acionistas e, portanto, eu não considero que seja uma pressão ilegítima a EDP ou qualquer outra empresa que tenha passado à Sociedade Anónima defender as suas posições e bater-se pela... porque os processos resultem em, pelo menos em... que não resultem em desvantagens financeiras para a empresa e para os seus acionistas. Quanto ao Governo ter ou não feito pressão junto da Comissão, eu não participei nessas... Eu participei, enquanto salvo e registor da Galpo, em reuniões com a Direção-Geral da Concorrência, estou-me a lembrar agora até de reuniões em que participei com o saudoso doutor Ripena, a propósito dos contratos de compra do gás natural e dos contratos de... com a... dos contratos, digamos, âncora do projeto de gás natural. E qualquer negociação com Bruxelas, quer dizer, cada parte negocial faz pressão sobre a outra, isso é a essência da negociação. E, portanto, admito perfeitamente que o Governo, se tem um projeto de decreto-lei e precisa da luz verde de Bruxelas, pois vai usar todos os argumentos e mais alguns para fazer prevalecer a sua posição. Não é só na energia, aliás. Eu agora tive uma passagem pelo setor financeiro nos últimos três anos e no setor financeiro nem queira saber as discussões que há, quer com a Comissão Europeia, quer com o Banco Central Europeu, para defender as posições dos bancos portugueses e do setor bancário português. Há, de facto, aí pressões, no bom sentido. Vou ser um bocadinho mais ousada, então, porque a resposta que me deu é politicamente correta e estruturada, mas queria-lhe fazer uma pergunta. O facto de Durão Barroso ser, então, ocupar, então, uma posição de alto relevo, teve impacto direto no desfecho deste dossiê ou considera que é extemporânea esta afirmação? Oh, Sr. Deputado, eu não consigo, não tenho elementos para dizer isso, mas, se eu não me engano, eu vi até o nome do Dr. Durão Barroso na lista das pessoas a ouvir nesta comissão. Talvez fosse uma pergunta a fazer e a outras pessoas que participaram nesse processo. Certamente terei a sua oportunidade de colocar essa questão. Sr. Dr. Rui Cartacho, pergunto-lhe uma coisa. Tem criado alguma polémica aqui pelos próprios parlamentares que incluem a comissão, mas citando os especialistas que foram ouvidos pelo observador e as declarações não são minhas, isso é uma matéria de alguma divergência. Há uma tese que defende que os contratos vinham blindados do anterior governo para este. Como é que aprecia esta tese de raciocínio e se o governo que integrou tinha a sua margem reduzida para mexer naquilo que era a legislação, o decreto-lei, que viria a dar origem aos como é que, ou se estava livre para fazer as coisas conforme entendesse. Sr. Deputado, só, peço imensa desculpa, mas eu não integrei nenhum governo, mas fui assessor, com muita honra, fui assessor de um ministério. Mas, o que é que eu acho? As especialistas que vieram aqui e esses especialistas terão dito que... Ah, que os contratos eram blindados, exatamente. Bom, os contratos, vamos lá ver, os contratos tinham algum grau de blindagem, tinham um grau de blindagem, mas não são só os contratos dos COMEX, os CAIS, qualquer... Olha, os contratos que eu negociei para a compra de gás natural com, pelo menos, um com a Argélia e outros com a Nigéria, eram contratos blindados. Todos os contratos de longo prazo são contratos blindados, senão ninguém assina esses contratos. Agora, não se pode dar, saltar dessa afirmação para a conclusão de que não se podia fazer nada, ou que eles não davam aso a que nada se alterasse no impacto financeiro dos próprios contratos. E a prova disso é, já foi aqui dada, que eu já ouvi aqui um depoente dizer isso, e é rigorosamente verdade, em 2013, aquela mudança daquela taxa utilizada para determinar a componente fixa do COMEX, de 7,55 para 4,72, teve bastante impacto e foi feita, portanto, mostra que o contrato era blindado, sim, como todos os contratos de longo prazo, mas dava aso a algumas intervenções que tinham um impacto financeiro significativo. Senhor Doutor, vamos então só a uma outra questão, já aqui foi linkado pelo deputado do CDS, na altura, um grupo de pessoas a quem ele designou-te com alguma piada e de forma até bastante certeira, os Golden Boys, ou seja, havia um conjunto de pessoas que vinham da Boston Consulting Group, cujo peso iremos determinar ao longo do nosso trabalho, e que tiveram aqui um papel determinante, mesmo nesta transição de governos. O Dr. João Conceição, por exemplo, foi uma pessoa que teve um papel fundamental na definição, mas também na implementação. Como é que vê esta relação, este peso da Boston Consulting Group, e também na entidade reguladora, na Direção-Geral da Energia, também havia uma pessoa que vinha deste mesmo grupo, como é que vê este peso excessivo, digo eu, concorda comigo? Bom, Sr. Deputado, eu não tenho a certeza de conhecer todas as pessoas que vieram dessa consultora, mas de facto, julgo que há um certo número de pessoas que de facto têm esse background. se me perguntar, se eu concordo, por exemplo, que uma pessoa que tenha estado numa consultora, essa ou outra, a trabalhar especificamente sobre uma empresa, digamos, imediatamente antes de terminar essa missão, nessa consultora, e se transitar de imediato para essa empresa, não me parece ideal. Não me parece ideal. Não sei se é o caso, mas não me parece ideal. Agora, se há duas ou três ou mesmo quatro empresas que vieram da mesma consultora, e neste caso da Boston Consulting, eu à partida, não vou partir do princípio de que há aqui um, digamos, algo muito estranho pelo seguinte. Primeiro porque nas consultoras, eu trabalhei, eu na minha vida profissional longa, infelizmente muito longa mesmo, eu na minha vida profissional trabalhei com várias consultoras, e encontrei alguns dos melhores quadros profissionais que eu encontrei na minha vida profissional, de facto, trabalhavam nessas consultoras, até porque eles eram muito, tinham um campo de recrutamento muito grande, eram trabalhos apetecíveis, porque normalmente eles estavam presentes numa série de países, e portanto, os jovens que se candidatavam gostavam até de viajar, trabalhar em vários ambientes, etc. Então, eles tinham qualidade profissional, geralmente, bastante boa, muito boa mesmo. E, portanto, eu admito que essa seja uma base de recrutamento de muitos governos. Agora, não sei se me perguntaram, é saudável que tenham vindo três ou quatro da Boston Consulting para trabalhar na área da energia, não sei, eu sei que a área da energia era uma das áreas fortes da Boston Consulting, e se eu sei, agora não lhe consigo dizer mais do que isto, não gostaria de dizer mais do que isto. Mas, mais uma vez, ao Sr. Deputado, eu acho que há aqui um ponto que é muito importante, é que talvez mais importante do que isso, do que se há três ou quatro pessoas que vieram da Boston Consulting, é tentar fazer um esforço para, que não diga que não tenha sido feito, atenção, que eu acho que esta comissão tem sido bastante inteligente, em várias áreas, tenho notado muita inteligência, mas, o que acontece, é que é mais importante ainda ver que perfil de pessoas é que eles foram lá buscar. Se eram pessoas com integridade, isso da integridade, que eu acho que é, no mínimo, tão importante como a questão da competência técnica, eu acho que há maneiras de obter informação sobre isso, estou até falando com pessoas que podem não ser necessariamente amigos pessoais dessas pessoas, até preferencialmente podem ser pessoas que se cruzaram na vida profissional, mas que não têm uma amizade pessoal, quer dizer, eu acho que é muito importante o tema da integridade, e eu acho que isso era uma investigação que valia a pena ser feita. Então, nesse sentido... Olha, eu falo por um desses pessoas, dessas pessoas, é que conheço melhor, é uma pessoa que trabalhou na empresa onde eu trabalhei sete anos, e que fez parte da minha comissão executiva, que foi o João Conceição que esteve aqui. Eu, quer dizer, para mim é irrelevante se ele veio da Boston ou de outro sítio qualquer, eu considero um homem íntegro e com uma enorme competência técnica, portanto, eu para mim acho que isso é muito importante. Muito obrigado, mas de facto, como aqui disse, não me caberá a mim, não é essa apreciação que fazemos das competências técnicas, não devido que todos eles tivessem as suas competências técnicas, estamos agora a avaliar o resultado do trabalho que com essas competências técnicas podem ou não ter feito, que há gente muito competente, comete erros muito graves. Mas sobre a questão da integridade nesta comissão, eu vou ser muito preciso naquilo que vou dizer, nesta comissão temos ouvido que, neste triângulo, Ricardo Ferreira, João Conceição, Miguel Barreto, nomeadamente, três pessoas sobre as quais lhe pedia a sua apreciação, no caso de se ter cruzado com elas, e pergunta que lhe faço, primeiramente é que tipo de trabalho é que teve com estas pessoas, e se teve, como é que as aprecia, não deixamos de registar que tendo vindo da Boston Consulting Group, um foi para a EDP diretamente, outro foi para a REN diretamente, outro foi para a Diretora-Geral de Energia diretamente. Não deixa de nos levantar uma questão, porque, como aqui disse, é fácil aferir da integridade de uma pessoa se formos cruzando fontes e perguntando. Só que o que acontece é que tanto quanto conseguimos perceber até hoje, umas foram se indicando umas às outras, e em alguns casos até tivemos aqui uma situação em que o Ministro disse que tinha sido o Secretário de Estado, o Secretário de Estado tinha sido o Ministro e ainda não apurámos bem como é que as coisas foram. Mas, concretizo-lhe desta forma, como é que pode definir, destas três pessoas, o Dr. Ricardo Ferreira, o Engenheiro João Conceição, Miguel Barreto, se trabalhou com eles e que apreciação é que faz deles neste processo? Sr. Deputado, destas três pessoas, trabalhei muito, durante um período bastante longo e muito próximo, com uma delas, com as outras duas, muito esporadicamente, posso-lhe dar uma opinião, repare, eu procuro responder a todas as perguntas, mesmo que tenha de fazer um waiver sobre a validade da minha opinião. Sobre o Engenheiro João Conceição, eu conheço-o muito bem, e portanto, por aí, é o que eu lhe digo, só lhe posso dizer, como Presidente da Comissão Executiva, e ele, vogal da Comissão Executiva, sempre vi, quer dizer, para além da muito grande competência técnica, também sempre lhe vi, reconheci-lhe uma integridade muito grande, e para mim, como eu já lhe disse, a integridade está no mínimo ao nível da competência técnica. Depois, soubo-engenheiro Miguel Barreto e soubo-engenheiro Ricardo Feira, são pessoas que eu conheço pior, mas posso-lhe dizer que são pessoas tecnicamente muito respeitadas no setor da energia, qualquer delas, eu não conheço em detalhe o currículo de um e do outro, mas conheço, quer dizer, tive em conferências onde eles estavam, posso ter tido uma ou outra reunião em que eles participaram, portanto, foram contactos esporádicos, mas posso-lhe dizer duas coisas, uma, a minha opinião pessoal é, no plano técnico, positiva, claramente positiva, e a perceção que eu tenho da opinião que o setor da energia, digamos, os players do setor da energia têm sobre estas duas pessoas, é uma opinião bastante alta. Eu não estou a falar agora de outros temas, tome nota, não estou a falar do facto de terem transitado de uma consultora para uma empresa, isso eu não me pronuncio. Agora, ou melhor, também posso aí dar a minha opinião, quer dizer, eu não... Acho que aí também deve haver cuidados, com certeza, deve haver cuidados e não pôr as entidades demasiado dependentes de pessoas das mesmas instituições, com certeza, e isso deve ser ponderado contra, pôr no prato da balança, isso são decisões que o poder político tem de tomar, que é a necessidade imperiosa que tem de competência e de experiência profissional e de nível alto dos seus apoios, versus potenciais conflitos de interesse. Isso é um trade-off que os senhores têm de... e que eu acho que os políticos têm de dirimir. Muito obrigado, Sr. Doutor. Deixei algumas mais chatas para o fim, faz parte. Temos que falar aqui um bocadinho sobre esta rábola dos CDs, das penes, dos faxes, dos sinais de fumo. Permita-me que lhe coloque esta questão. Segundo o Jornal Observador, eu sou insuspeito para citar o Jornal Observador, a Engenheira Maria de Lourdes Bahia terá dito, no âmbito da investigação da EDP, que a REN lhe tinha solicitado a si, um CD, uma pen, sinais de fumo, um fax, não sei agora exatamente por que forma, um modelo da REN para avaliar o valor da extensão do domínio hídrico. E que o Sr. Doutor tinha emitido uma opinião contrária sem antes ter conhecido sequer o modelo. Isto é uma acusação muito grave, a ser verdade, ou pelo menos a suposição em si já é grave, e aquilo que lhe questionava é, pode-nos deslindar um bocadinho, recorda-se deste episódio, isto sucedeu, sucedeu-se assim, quer aproveitar para corrigir esta notícia, barra citação de processo? O Sr. Deputado, eu acho que já ficou claro aqui, vamos lá ver. Vamos lá ver. Há aqui uma coisa que é muito simples. Quando essa técnica da REN me visitou na Horta Seca, eu já tinha conhecimento do conteúdo. Porquê? Por duas vias. Primeiro, porque ele já tinha sido mandado ao Secretário de Estado. Segundo, porque o Engenheiro Vitor Batista tinha tido uma reunião comigo. Segundo, foi aqui dito pelo Engenheiro Vitor Batista. Repare, mais uma vez, eu tenho boa opinião do Engenheiro Vitor Batista e não vou, quer dizer, se ele diz que se lembra dessa reunião, é porque ele aconteceu. E ele diz que essa reunião foi logo a seguir, ou no dia a seguir, ou no mesmo dia, em que ele mandou o mail para o Secretário de Estado. Bom, eu julgo que essa visita que a técnica da REN me fez, aconteceu vários dias depois, ou uma semana depois. Portanto, eu já conhecia o tema. Portanto, se a doutora Bahia diz que eu lhe terei dito que não estava de acordo com a taxa de desconto, nada mais natural. Uma coisa lhe posso garantir, eu não tenho poderes extrasensoriais para ler uma pen que me estão a dar sem abrir. Portanto, se eu disse isso, é porque já conhecia a posição da REN. E depois, pelo que foi dito aqui, confirmei que realmente, não tendo eu registado, porque eu não tenho nenhum caderno onde registro as datas das conversas todas, mas aconteceu. Pois, se eu tinha conhecimento uma semana antes, como é que eu podia... Como é que aquilo era uma surpresa para mim? Não era. A posição que lá estava, eu conhecia. Bom, portanto, eu penso que isso está esclarecido. Não preciso... Acho que não é sequer um tema. Mas, a outra parte da sua pergunta era porquê que eu discordei... Não, não, mas quer dizer, eu conhecia que a posição da REN, vamos lá ver, eu nessa altura já conhecia que era a posição da REN, que era a posição da EDP. E a posição da EDP era assim, devia haver taxas de desconto diferentes. E a posição da REN era, devia haver uma única taxa de desconto. Ok? Independentemente do que grupos de trabalho mistos possam ter discutido, isso não põe em causa. Não sabia da existência dos grupos na altura, mas acredito perfeitamente que eles tenham existido e que até tenham chegado a acordo sobre determinados pontos. Eu conheci as posições da EDP que me chegaram. Ora bem, essas posições eram muito diferentes, eu conhecia as duas, mas tinha a minha própria opinião. Repara. E a minha própria opinião não resulta de eu ter conhecido a posição da REN nem de ter conhecido a posição da EDP. É que eu, sendo uma pessoa do... Digamos que fiz a minha vida profissional quase toda na área financeira, eu tinha uma opinião muito clara, face, uma vez alertado para a existência do problema e para a alternativa entre uma taxa e duas, eu só podia ter dito que estava de acordo com duas. Só podia. E se fosse hoje, dizia a mesma coisa, pelas razões que eu já expliquei aqui. A não ser que alguém me prove que é exatamente o mesmo risco, é o mesmo risco, receber da REN um valor que é conhecido hoje, com pequenas imprecisões, porque é o valor contabilístico dos ativos hoje, menos as amortizações contabilísticas lineares que se tem de fazer, mais os investimentos que, entretanto, a EDP faz e que ela planeia e comunica às entidades. Portanto, é um valor que quase não tem incerteza. E a contraparte desse contrato era a REN, que é uma entidade, sem querer ofender, já disse aqui, chegou a ter um rating superior ao rating do Estado, durante quatro anos. Portanto, o risco era muito baixo. Se alguém me convencer que esse risco é idêntico ao risco de uma previsão que é feita agora, sobre quanto é que uma empresa vai receber daqui a dez anos, até 2052, da venda de energia em ambiente de mercado puro e duro, ainda por cima, a partir do regime de poluídos, que vai haver entre 2017 e 2052, bem, eu, nesse caso, subscreverei a ideia de haver uma única taxa. Agora, ninguém me convence que estas duas situações apresentam o mesmo risco. E, portanto, foi por isso. E, repara, a opinião não foi só minha. Eu exprimi, certamente, essa opinião à doutora Bahia, porque é a opinião que eu tenho. Mas, pelos vistos, não estou sozinho, porque, pelo menos, vi a mesma opinião expressa, mais tarde, por dois bancos de investimento, ou depois por um terceiro banco de investimento, com o disqualifier, ou com o waiver, que era um banco de investimento, que estava contratado pela EDP, e depois ainda, pela União Europeia, pela Comissão Europeia, depois quatro anos de investigação do tema. Portanto, eu acho que não estava, a opinião não é minha, é uma opinião que foi partilhada. Não estou a dizer, repara, eu nunca gosto de dizer que as outras opiniões não são válidas, e eu, há uma coisa que eu quero sempre frisar aqui, e não é só por ter sido Presidente da REN. Eu considero, mas considero mesmo, a REN, uma das melhores empresas portuguesas. Tal como considera a EDP, uma das melhores empresas portuguesas. E, tal como, e quero dizer, e faço questão de dizer aqui, porque eu também estive envolvido em alguns processos de privatização, que me faria imensa pena, e aí posso lhe dar uma opinião como português, e aí já não tem nada a ver nem com a minha passagem pelo Ministério da Economia, nem com os meus 30 anos de gestão em empresas. É o seguinte, se algum dia acontecer à REN ou à EDP, o mesmo que aconteceu a outras grandes empresas portuguesas que eu conheci, porque eu conheci muito bem a Portugal Telecom, e participei no IPO da Portugal Telecom, e poucas coisas, Sr. Deputado, me doeram mais do que aquilo que aconteceu à Portugal Telecom. Portanto, eu tenho a melhor opinião da REN. Agora, a REN não é uma empresa de avaliação financeira. E, mais uma vez, eu digo, não é por acaso que a legislação portuguesa, que durante 30 anos presidiu às privatizações, impunha, que as avaliações de ativos financeiros só pudessem ser feitas por uma lista pré-qualificada, que só tinha bancos de investimento. Não estava lá a EDP, não estava lá a REN, não estava lá a Galp, não estava lá a PT. É porque cada empresa tem o seu negócio. Quer dizer, a REN é inultrapassável no transporte de energia. e até tem pessoas que são bons financeiros, atenção, tem pessoas que são bons financeiros, mas não é uma empresa. Quer dizer, há core business nas diferentes matérias. Sr. Deputado, para concluir, visto que já... Mesmo, para concluir, uma pergunta do mais lacónico que pode haver. A nomenclatura desta comissão é, como sabe, para avaliar sobre as rendas excessivas. Pergunto-lhe diretamente há ou não há rendas excessivas em Portugal. Se a sua pergunta tivesse sido se tivesse sido o preço da energia é demasiado alto em Portugal, a minha resposta era inequívoca e sem pestanejar. Acho que é. E acho que é demasiado alto por vários fatores. Deixe-me dizer-lhe que tem pouco a ver... Repare, os temas que estão a ser discutidos nesta comissão, eu considero, especialmente, e até como pessoa que passou muitos anos no setor da energia, altamente relevantes. Mas as razões principais por que os preços da energia são altos em Portugal têm pouco a ver com o tema que foi discutido aqui, embora estes temas sejam muito importantes. E repare que eu valorizo muito se se chegasse à conclusão que tinha havido até nem era preciso ser 500 ideias, 200 milhões a mais ou 100 milhões a mais, eu achava que era um tema que devia ser. Agora, portanto, preços altos em Portugal não é exatamente o mesmo que rendas excessivas, sem dúvida. Razões principais, eu diria, a nível das renováveis, eu acho, a opinião pessoal, que houve um excesso de apoios às renováveis em Portugal durante um determinado período e uma parte desse período até é anterior ao período que esta comissão escolheu como a sua janela de análise. Porquê que eu digo isto? Porque houve sobrecustos nas renováveis e estamos a pagar tanto pelas renováveis por duas razões principais. Uma cai no período que esta comissão escolheu e que foi o quê? Foi a autorização e o licenciamento excessivo de potência eólica em Portugal. Excessivo. Eu percebo perfeitamente a aposta política nas renováveis. Faz todo o sentido e sinto-me orgulhoso com o português que Portugal seja considerado um dos países líderes nas renováveis. Mas acho que houve um excesso houve uma euforia excessiva no licenciamento de potência renovável em determinado período. Mas depois houve outro fator que também foi um excesso e esse foi muito pouco falado aqui é que os apoios às chamadas feed-in tariffs muito faladas aqui em certo momento de tempo foram excessivos e eu até lhe identifico a janela e os senhores deputados podem consultar os diplomas da altura e chegam tenho a certeza a uma conclusão parecida. Entre 2001 e 2005 houve um exagero nas feed porque as feed-in tariffs que já haviam muito atrás de repente deram um salto quântico a partir de 2001 entre 2001 e depois de novo em 2005. e portanto esse tema deve é outro dos temas que contribuem para um mal comum que é temos hoje um sobrecusto das renováveis que é exagerado para um país como Portugal. Temos. Outro tema que eu acho que se calhar vou comprar aqui algumas antipatias mas não me importe que é assim o tema fiscal não se pode desqualificar Sr. Deputado sabe porquê? Porque há aqui dois fatores o preço que as famílias portuguesas pagam pela eletricidade é um bocado mais alto do que a média da União Europeia e já nem estou a falar na paridade do poder de compra estou a falar num valor nominal puro e duro em grande parte por causa deste sobrepeso das renováveis que eu referi mas noutra proporção por causa das questões fiscais porque o IVA da eletricidade em Portugal é de 23% isto agora só vale para as famílias porque as empresas depois deduzem o IVA as que têm faturação suficiente não tem problema estou a falar das famílias que é o que me preocupa mais não só como consumidor de eletricidade mas porque acho que é muito relevante em termos até sociais e nós temos um IVA de 23% a média na União Europeia é de 19% bem o que o senhor deputado pode dizer bem mas isto são só 4% e a diferença a última vez que eu fui ver ao site da Eurostat a diferença era de 12% entre o preço médio da União Europeia e o preço de Portugal para as famílias mas é que depois ainda há outro pequeno detalhe que se chama contribuição audiovisual essa contribuição audiovisual eu fiz outro dia uma conta a partir da minha fatura de eletricidade foi assim fui ver quanto é que era a contribuição audiovisual e fui imaginar quanto é que um português médio paga pela conta da luz e cheguei à conclusão a conta do audiovisual hoje é 2,85 euros fixo por mês independentemente da energia que se consome mais um IVA ou uma taxa reduzida de 6% portanto há 3 qualquer coisa euros ora bem para um consumidor que gasta em energia eu gasto um bocado mais mas que gaste 40 euros por mês estamos a falar de 7,5% senhor deputado ora 7,5% mais 4% estamos a falar de quase 12% 12% é basicamente a diferença entre o nosso preço para as famílias e o preço para as famílias da União Europeia portanto esse gap desaparecia logo só com o tema fiscal claro que ainda mais peso do que isto tem o gap das renováveis mas eu admito que uma parte do peso das renováveis devia haver e é bom que haja porque eu continuo a achar que acho ótimo que os meus filhos e os filhos dos meus filhos venham a beneficiar e acho que além de Portugal devia haver muitos outros países a apostarem nisso agora e acho que a aposta nas renováveis em geral foi mas que houve exagero houve e estamos a pagá-lo estamos agora relativamente aos os CMEX houve aos CAIS digo porque os CMEX depois foi a evolução dos CAIS há uma boa notícia e eu com essa congratulo-me é que com a revisibilidade final quer dizer os CMEX a partir deste ano são salvo erro 80 e picos milhões ora como os CIEG são 2 mil e tal milhões estamos a falar de 4% ora portanto os CMEX que no passado pronto deram origem a estas dúvidas mas a notícia menos má é que para o futuro vão pesar 4% para o futuro